Nós somos loucos, somos cruzeiros! Todos nós somos cruzeiros, somos pessoas que amamos essa instituição. E ela vai crescer, como sempre cresceu, para ser sempre vitoriosa. A minha história com o cruzeiro, ela inicia em 1954, em 1990. Em 1990, eu me tornei conselheiro efetivo do clube. Anteriormente, de 1990, eu era conselheiro suplente. Passados alguns anos, de 1990, eu me tornei conselheiro nato. E, mais para frente, conselheiro benemeto. O presidente me nomeou vice-presidente administrativo e acumulando o cargo de primeiro vice-presidente eleito. Juntamente com meus companheiros de eleitoria, que dia e noite estamos aqui lutando, trabalhando, buscando o melhor para o cruzeiro. Buscando os melhores caminhos para o agradecimento desse clube. É muito importante as pessoas entenderem que o cruzeiro, a partir de maio de 2018, com uma consultoria externa, nós estabelecemos um planejamento estratégico. Dentro desse planejamento estratégico, o cruzeiro, como instituição, está implantando o complice. Muitas ações do complice já foram e já estão implementadas. Outras já estão por vir. E acredito que, dentro de algum tempo, no máximo até o final deste ano, todas as ações que foram discutidas para o complice estarão em pleno funcionamento. Somos loucos! Somos cruzeiros!